A churrascaria Araguaia é uma opção maravilhosa para você e para a sua família, tanto na semana quanto em dias especiais, viu? O espaço dispõe de variedades desde o buffet tradicional até o diversificado churrasco de carnes muito nobres, que eu garanto, viu? Tem um sabor sem comparação. Para quem prefere carnes mais leves, com certeza você vai encontrar diversas opções de peixe, de frango, estão sempre disponíveis para agradar todos os tipos de paladares. Olha, sistema de rodízio e na churrascaria Araguaia o ambiente é climatizado, confortável e proporciona a você uma irresistível experiência gastronômica. A churrascaria Araguaia atende todos os dias a partir das 11 horas até as 15 horas da tarde. O local é super fácil, tem estacionamento para você que está pensando em organizar uma festa de confraternização, por exemplo, e muito mais. A churrascaria Araguaia tem buffet completo para você realizar a sua festa com espaço todo organizado, tudo para a sua comodidade. Está aí. Churrascaria Araguaia tem sabor e atendimento nota 10. O telefone está aí no seu vídeo, reserve para o seu evento e, claro, aprecie o melhor almoço da cidade. E aí E aí E aí E aí Tchau.